É pessoal, GX4, essa semana fiquei sabendo de dois casos, tá frio, vou fazer uns exemplos aqui pra vocês Fiquei sabendo de dois casos de problemas aí que o pessoal acabou fazendo disparo com ela sem querer Será que foi erro dessa arma aqui ou foi erro deles? Eu fui atrás da verdade também, conversei com o pessoal da Taurus ali, me deram resposta oficial Quanto também ao recalque que teve lá nos Estados Unidos da GX4 Pessoal, a princípio, esse recalque, vou começar falando dele Não houve nenhum desses modelos que tiveram problema lá Foi uma peça que saiu fora do padrão, a fábrica identificou e lá tem uma legislação muito séria Em relação ao controle de qualidade, então houve um recalque, houve todo aquele alarme Pra que os proprietários de GX4 colocassem um número de série lá no site deles E descobrisse se o seu modelo era um dos que precisaria de recalque Só que nenhum deles, conforme a Taurus, veio para o Brasil E mesmo tendo um lote americano aqui, que foi o primeiro lote, né? Acho que vocês se lembram aí, quando ela chegou no Brasil, ela veio americana A minha mesmo, ela é americana e justamente por isso eu entrei em contato ali pra saber a verdade E também corri atrás dos dois casos que eu vou citar agora E comentar aí com vocês o que que realmente aconteceu Eu já penso que deixe o joinha, compartilhe com os amigos Que acho que muita gente, principalmente quem quer ter uma GX4 ou quem tem uma GX4 Vai gostar de saber disso aqui Eu fui atrás da verdade, pessoal, e o primeiro caso não aconteceu nada que fosse erro realmente da arma Foi aqui em Goiás, um rapaz, um cac, né? Tava com ela, usando ela na cintura, sem coldre Isso aí já é muito errado, não recomendo ninguém usar, portar ela no pelo, né? De forma alguma, mas tava com ela sem coldre E ela escorregou, né? Pra dentro da calça, da bermuda ali E quando ela saiu, ele tentou pegar Lembrando? Tá fria, viu pessoal? Vou exemplificar aqui Quando ela foi cair, ele tentou pegar Ele, eu não sei se foi exatamente assim ou assim Mas ele acabou disparando Então isso aqui é uma reação totalmente involuntária Você sempre tenta agarrar qualquer objeto dessa forma E na hora do pânico ali, você nem lembra, né? Tentar pegar ela de forma correta, com o dedo fora do gado, não Eu acho, eu até prefiro deixar ela cair no chão Do que tentar pegar ela no ar O segundo caso foi extremamente semelhante O rapaz lá em São Paulo, tava treinando Lá no clube, tava treinando saque No caso, ele tava usando coldre E fazendo saque, quem tem a GX4 sabe que ela é muito pequena Se você não empunhar ela bem Sua mão não fica totalmente firme nela Todas as microcompactas têm essa característica E nesse segundo caso, o rapaz tentou sacar ela, né? De forma rápida Na hora que ele sacou, parece que não segurou muito bem Foi tentar pegar, quando ela já tava quase no chão Pegou da mesma forma que aconteceu no primeiro caso Não sei exatamente se foi com qual dedo Mas na hora que ele tentou pegar ela no chão Fez um disparo no chão Por sorte, ninguém se viu nem aconteceu nada de ruim Então, de novo, o mesmo problema E o que que acontece? Essas microcompactas, elas realmente não são muito fáceis, né? De você estar empunhando Se você vacilar, elas vão escorregar da sua mão mesmo Até porque elas não tem muita área, né? Pra você estar apoiando E não é só com essa aqui não, pessoal Nem só as microcompactas não Eu tenho conhecimento aí de alguns casos Alguns guerreiros aí que infelizmente Deixaram cair no chão Eu também conheço atletas, né? Que deixaram ela cair no chão E acabou tentando pegar e disparar Isso aí é um problema que você não É melhor você deixar ela cair E ela arranhar ali numa brita Arranhar, ganhar uma marca Do que você tentar pegar E infelizmente acabar acionando E aproveitando esse tema Algumas pessoas, infelizmente Tem mania, né? De permanecer com o dedo aqui no gatilho Lembrando, tá fria Quando você vai recoldrear Se você permanecer com o dedo no gatilho A reação natural É que nesse momento O coldre te force A acionar esse gatilho E infelizmente já aconteceu aqui em Goiás Esse tipo de disparo É muito importante Que você sempre mantenha o dedo fora do gatilho Só quando tiver apontado pro alvo Que você quer acertar Aí sim você coloca o dedo na tecla do gatilho Caso contrário Você nunca vai permanecer com esse dedo aqui Principalmente na hora de recoldrear E eu procurei mais casos Ouvi dizer que tinha um em Pernambuco Não consegui mais informações Informações algumas Sobre o caso lá de Pernambuco Eu também gostaria de saber Se foi a mesma coisa Ou se realmente aconteceu Algum problema Mas não consegui mais informações Se vocês tiverem qualquer tipo de informação Deixa aí nos comentários Eu vi que tinha muita gente com medo Até ligando pro lojista ali Falando que queria fazer o recal Mas esse recal, pessoal Foi apenas nos Estados Unidos Esse lote que deu problema Não veio pro Brasil Nem mesmo na primeira importação Mas uma coisa que eu aprendi Na minha vida, pessoal É que não importa Se é um equipamento barato Se é caro Se é da marca X Se é um modelo tal Que é renomado e tudo Todas elas você tem que conhecer Tem que fazer teste Pra ver se realmente Tá funcionando Eu já tive amigos Que teve problema com Shadow 2 novinha Cada disparo Ela engastalhava Ela travava Ela não conseguia Trancar Isso ela novinha Aí levou pro armeiro lá Viu que ela tava toda Toda encrostrada Daqueles lubrificantes Que eles vão ressecando E vão criando uma crosta Então isso tava impedindo Ela de ciclar Quis justamente aproveitar Pessoal Dessa situação Pra trazer vocês aqui Algo muito importante Não quer dizer Que o fulano Pagou 30, 40 pilas No equipamento dele Que vai funcionar Pessoal Não é porque você viu Um cara aí Que deu 30, 40 mil disparos E tá funcionando perfeito Na dele Que você pega Alguma igualzinha Novinha Que a sua vai funcionar Não é bem assim Todo equipamento Tem que ser testado Você só vai descobrir Se eles realmente funcionam Se você testar E recomendo Que você não teste pouco O quanto você puder testar Quanto mais testar Mais confiança tem Por exemplo Eu tenho minha RX Delta Que eu acho que Do meu acervo Ela diz que mais deu disparo Eu acho que ela já passou Dos 10 mil disparos Com zero panes Significa que Todas as RX Delta Não vão dar problema Não significa Pode ser que você pegue Uma zerinha E ela dê problema E é muito importante Que você faça o teste Principalmente o pessoal aí Que tem no SINARME Que tem na Polícia Federal Geralmente Deixa só encostado lá Quase não testa Ou quando testa Testa uma vez Só 10 disparos É necessário fazer teste Pra ver se realmente Tá funcionando É bom Sempre você Dá uma manutenção Primeiro escalão Pra ver se tá tudo ok Se não tá Cheio de crosta Acontece com as importadas Que elas ficam muito tempo paradas Seja no país de origem Seja aqui no Brasil Esperando a burocracia vir Ou seja até mesmo Nos estoques Fica esperando E aquela lubrificação Ela acaba secando As nacionais Acabam que não esperam Tanto tempo Então a chance De vir Com o lubrificante Já seco É menor Mas não significa Mas não significa que é impossível Também fala Para todo mundo Que vai ter nacional Faz o teste antes Para você jamais Passar por qualquer situação Na hora de precisar Ela travar Ou não ciclar Ou não funcionar A questão dela Cair e disparar Isso é algo muito raro Muito raro Geralmente isso acontece Realmente problema Problema de fábrica Mas quando acontece um caso Já pegam vários lotes Ali Já vão fazendo teste Ver se realmente Deu problema E até o momento Não deu ali na GX4 Se algum dia acontecer Gente Eu vou expor aqui Para vocês E eu sei muito bem Que tem gente Que tá com raiva Da Taurus e tudo Por conta daquela carta Eu também não gostei De jeito nenhum Mas não é por conta Disso Que eu vou Passar uma notícia Falsa aqui para vocês Eu fui atrás Da verdade Realmente Não foi erro Do equipamento Vocês sabem Quem acompanha o canal Sabe que eu já tive problemas Com a Taurus Mostrei os problemas Para vocês E eles resolveram Mas a gente sempre Fica alerta Não só com a marca Mas em todas Tem que ficar atento Porque pode Infelizmente acontecer Da sua Vim batizada Vim premiada Assim por dizer E você só vai descobrir Depois de testar Não importa Se pagou barato Se pagou caro Faça o teste Pessoal Aqui fica a minha dica A dica aí do vídeo Eu peço a todos Que compartilhem Com os amigos Porque eu acho Que muita gente Precisa saber O quão importante É fazer o teste Muito obrigado Em breve trago Novidades aí para vocês Não se esquece De se inscrever No canal Que eu preparei Um conteúdo bem legal No próximo vídeo Um abração Até a próxima E aí